Oi gente, tudo bem? Vou iniciar agora mais um vlog aqui pro canal. Não sou aí assim, é o certo? Não tenho nada programado pra fazer, pra sair, mas vou numa rotina normal do dia a dia, tô com vontade de gravar pra vocês e vou gravar, vamos ver no que vai dar. Os meninos que estão em casa, estão de férias, não é? Já não é aquela rotina tão pesada, em cima de horários o tempo inteiro, é tudo muito mais calmo. E eu vou partilhando com vocês o nosso dia de hoje. Espero que vocês gostem, até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu comprei esse produto novo, tô fazendo comercial não, mas é muito bom pra limpar os banheiros. Agora eu tenho usado, deixo um cheirinho espetacular, muito bom. E eu vou dar aqui uma lavadinha nesta banheira, dar uma lavadinha aqui nesse banheiro, tá precisando mesmo. Vamos que vamos, a coragem, olha! Mas eu gosto muito de mexer com água, principalmente agora que é verão, tá calor, a pessoa gosta de lavar tudo, se taca água e tudo, né? O máximo. O bom dessa altura é esse, só que a gente lava tudo. Vamos que vamos, não é? Eu nem sei se eu mostrei pra vocês. Eu nem sei se eu mostrei pra vocês, mas eu fiquei muito, muito contente, porque aqui é muito complicado a gente encontrar, assim, pronto, certas máscaras do Brasil, principalmente essa da Scala. Mas agora eu já encontrei um lugar que tem várias mesmo, muitas variedades e fiquei muito contente. Outro dia eu tinha encontrado essa. Eu gosto bastante dessas máscaras da Scala, são máscaras baratinhas e são máscaras muito boas. Eu encontrei essa e fiquei super, super contente. E a semana passada, eu encontrei essa. Tinha visto várias meninas falando sobre essas máscaras. Ah, são muito boas, principalmente essa. São ótimas e tal. E eu fiquei, não é? Doidinha pra experimentar. Pronto, queria experimentar mesmo. E encontrei, fiquei muito, muito feliz. E já utilizei essa, olha, e gostei bastante. Por acaso, é muito, muito boa. Bem legal. Sabe, quando a gente mora fora, quando a gente encontra, assim, uma coisa que a gente quer muito. E eu até falei sobre isso lá no Instagram. Se vocês não me seguem, pronto, eu vou deixar a linkada aqui abaixo. Vão lá me seguir, que eu tô pronto sempre lá com... Lá sempre mais e mais em tempo real, não é? E eu falei lá, gente, é uma alegria tão grande. Quando eu encontrei essa máscara no supermercado, eu parecia, sabe aquelas, assim, uma doidinha? Dentro do supermercado, com a máscara na mão, assim, pro meu marido. Nossa, olha que eu encontrei, olha que eu encontrei, amor. Encontrei a máscara que eu queria. E ele ficou olhando pra mim, assim, como quem diz, olha, tá maluquinha, então. Mas eu achei tão engraçado. Sabe que, assim, o pessoal acaba por não se conter. É muito engraçado. Mas eu tenho essas reações quando vejo uma coisa diferente, de comida também, sabe? Só quem mora fora vai me entender, viu, gente? Mas é engraçado. Vamos à limpeza, então? Porque eu fico batendo papo com vocês e converso e converso. E acabo enrolando, não é? Vamos lá. Lavar o banheiro. Vamos lá. Se inscreva no canal E enquanto eu tive que organizar as coisas, o marido foi às compras Comprou só algumas coisitas que estavam em falta E já chegou E eu já vou organizar tudo E assim vamos ajudar uns aos outros, não é gente? Vou organizar tudo agora O marido trouxe um franguinho Dois franguinhos já feitos E como eu já tenho arroz e já tenho feijão Estou fazendo aqui uma saladinha E é para a gente almoçar Já ajudou bastante, consegui adiantar, não é? Bastante coisinha Já que eu não tirei a carne para fora Está aqui Fazendo as costalinhas gregadas Para ovo, para descongelando E assim vai A pessoa tem que programar o tempo, não é? Daqui a pouco ainda quero ver se consigo usar um filme Para dar uma relaxada E assim vamos Curtindo as férias Mas uma pessoa quase não sai da cozinha É bem verdade Eu queria ver se faziam uns bolinhos para eles Acabou hoje de manhã O bolinho é feito Eu gosto sempre de ter Bem para eles Para o café da manhã Para o lanche O bolinho é sempre um bolinho feito Pronto Vou mostrar para vocês agora Aqui está o Peraí Aqui está o franguinho Olha aqui Ela acabou de comprar Os franguinhos Bem bonitinhos Vem com esse molhozinho Eu adoro esse molho Fiz aqui uma saladinha Então já enjalei arroz feito Feijão também já está aquecendo no micro-ondas E já tirei a carne para fora Vou colocar agora para Deixar descongelar Eu gosto que ela descongela Normalmente Sem ser, sabe Forçada E assim ela vai descongelando Aí com calma Agora vou colocar a mesa Para a gente poder almoçar E aí Irmã E aí Então E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto